E eu falei com os irmãos sobre a comercialização da fé no meio evangélico. Por um lado, nós vimos que a Igreja Católica Apostólica Romana, por tempo, usou de todos os meios para captar dinheiro. E quando nós expusemos aqui, nesta reflexão sobre como que a Igreja Católica Apostólica Romana conseguiu tanto dinheiro para construir aquele império que há hoje no Vaticano, nós vimos a criação da Santa Inquisição que matou mais pessoas do que todas as guerras. Segundo, a gente estuda a história, os historiadores que declaram isso, todos os meios usados pelo catolicismo, pela Igreja Católica Apostólica Romana, para poder agariar valores, dinheiro. Mas aí é fácil falar da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas como fica a Igreja Evangélica? Os apóstolos, os missionários, os bispos, pastores, que têm aproveitado, principalmente no Brasil, a ingenuidade do povo, do populacho, para poder fazer as suas campanhas. E nós temos visto, então, a comercialização da fé no meio evangélico. E eu sempre gosto de brincar que, a qualquer momento, o PROCON vai ser procurado, e já tem sido procurado. Porque nós temos visto aí os bispos, os missionários, prometendo cura, prometendo libertações, mas, principalmente, prosperidade. E nós temos visto denúncias contra pastores, comunidades, e tem que ser feita mesmo, irmãos. Tem que ser feita mesmo. Nosso povo precisa despertar quanto a isso. E, na verdade, nós temos visto pessoas perigosas que fazem comércio da palavra de Deus. E este texto que nós acabamos de ler, sobre a história de Balaão, Este é o exemplo. E a Bíblia, irmãos, está cheia, repleta de grandes erros, registrados aqui no Antigo Testamento, que servem para nos instruir hoje, para não cairmos no mesmo erro. E nós vimos exemplos. O apóstolo Paulo escreveu, aqui em Coríntios, E aqui ele diz, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobiçemos as coisas más, como eles cobiçaram. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa. Então, este comentário inclui os erros dos israelitas no deserto, depois de saírem do Egito e antes de entrarem em Canaã, a terra prometida por Deus, aos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Uma pessoa influente, um dos maiores erros do povo de Israel, foi este homem aqui, desse texto que nós vimos, o profeta chamado Balaão. E vamos, então, considerar a conduta deste profeta e aprender lições que servem ainda hoje para a minha advertência, meu colega pastor líder, para a advertência da comunidade dos salvos, para a advertência nossa. Ainda há muitos filhos de Balaão hoje, pessoas que imitam o exemplo deste homem, fazendo o comércio da palavra de Deus e conduzindo outras pessoas à morte. Então, não esqueça, desta declaração que eu tenho feito aqui, o pior é que o povo gosta de ser enganado. Mas Deus te chamou para pensar, crer é também pensar, crer é também pensar. Deus te chamou, meu irmão, para você exercitar a sua inteligência. Para queimar aí, seus neurônios, para pensar. Então, veja bem a história de Balaão. E veja que 40 anos depois do povo de Deus sair do Egito, o povo de Israel estava chegando à terra de Canaã. Pelo poder de Deus, o povo de Deus venceu os inimigos que estavam impedindo a sua jornada, mesmo os povos numerosos e os reis gigantes que ocupavam ali aquelas terras próximas à Canaã. E Balaque, rei dos Moabitas, olha para você ver este homem, ele então viu os israelitas chegando perto do território, lá onde ele estava, e ele ficou o quê? Ficou desesperado. E ele viu que aquele povo saiu do Egito e estava dominando, conquistando, conquistando. O que ele fez? Ele mandou mensageiros para tentar contratar o profeta Balaão para amaldiçoar os israelitas. Inicialmente, Balaão respeitou a palavra de Deus e recusou ir. Mas depois, quando outros mensageiros de Balaque fizeram a proposta mais lucrativa, o profeta novamente procurou a permissão de Deus. O Senhor deixou o profeta rebelde ir. Então, Balaão foi. Foi para amaldiçoar o povo de Deus. Mas veja, mais explicitamente, ele diz que teria que fazer e falar somente o que veio de Deus. E no caminho, o texto aqui diz, o anjo do Senhor mostrou a ira de Deus contra este homem. Mas ainda deixou o profeta chegar ao rei dos Moabitas. E quando Balaão chegou, ele explicou para o rei Balaque que ele ia falar somente a palavra de Deus. Da mesma forma que ele tinha insistido com Deus para conseguir a resposta que ele queria, ele estava agora preparado a insistir e tentar conseguir a resposta que Balaque queria. A motivação foi simples. Qual foi a motivação dele? O rei Balaque ofereceu riqueza e honra, ofereceu dinheiro. E Balaão pretendia buscar uma resposta de Deus para agradar o rei e ganhar dinheiro. Esse é o problema do coração nosso. A Bíblia diz que o coração do homem é o quê? O coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O texto aqui de Timóteo, o apóstolo Paulo fala que muitos, na ganância, no desejo, no amor ao dinheiro, se perdeu, se entrou em caminhos tortuosos, se perdeu, ou se perderam, muitos se perderam. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos, na fã de ganharem dinheiro, de conquistarem dinheiro, se perderam em ruínas, vivendo na perdição, na desgraça. Então, esse foi o problema de Balaão e esse pode ser o problema meu como pastor, o problema seu aí como pastor. Balaão se esforçou para entregar as bênçãos que o rei desejava. Ele pregou a mesma doutrina que muitos pregam hoje, gente. Se fizer um sacrifício para Deus, ele ouvirá a sua oração e certamente dará o que você pede. Não é assim? Faça um sacrifício, dê tudo o que você tem. Faça um sacrifício, porque ele vai ouvir a sua oração e você vai prosperar e eu quero determinar a tua bênção, a tua prosperidade. Então, veja, conforme isso aqui, Balaão ensinou a Balaque sobre a necessidade de sacrifícios. O rei foi obediente e fez sete altares e sacrificou sete novilhos e sete carneiros. Balaão subiu ao morro e pediu a Deus a resposta que o rei queria. Deus respondeu, mas suas palavras foram totalmente contrárias ao desejo do rei. mas estes homens não desistiram. Foram para outro lugar e o rei fez mais sete altares e ofereceu mais quatorze animais. E mais uma vez, Balaão procurou uma resposta favorável de Deus. Nisso, ele fez a mesma coisa que alguns fazem hoje. Buscam uma resposta e quando interpretam uma palavra negativa, tentam outra vez esperando uma resposta diferente de Deus. Então, para Balaão, não deu o resultado que ele queria. Nessa segunda tentativa, como na primeira, a resposta foi a resposta negativa de Deus. Mas eles ainda persistiram. Foram para outro lugar e o profeta falou para o rei fazer outros altares. Fez mais sete altares e sacrificou mais sete novilhos e sete carneiros. Quando Balaão procurou uma resposta de Deus, veio novamente uma palavra negativa contra a vontade do rei. Então, Balaque demitiu o profeta dizendo a ele que Deus tinha o privado de ganhar as riquezas e honras que ele queria. Então, vejam, meus irmãos, esta história ainda não terminou. Olha para você ver. porque alguns capítulos aqui depois, descobrimos que Balaão deu mais um conselho para o rei que até ajudou a enfraquecer os israelitas que ele tanto temia. Os moabitas e midianitas fizeram a festa que juntava práticas pagãs e a imoralidade e convidaram os israelitas a participarem. Foi Balaão que deu esta ideia de colocar uma pedra de tropeço diante do povo de Deus. O que Balaão não conseguiu com palavras, ele conseguiu pelo menos parcialmente pela tentação carnal. 24 mil israelitas morreram por causa do pecado de participar desta festa pagã. O povo foi enfraquecido pela influência deste profeta ambicioso. No final das contas, Balaão sofreu o castigo, um castigo justo pelo seu erro. Ele foi morto na batalha de Israel contra os midianitas. Balaão foi morto. Então, resumindo, apesar de todos os esforços de adquirir o que queriam, mesmo com toda a despesa de construir 21 altares e sacrificar 42 animais, Balaque e Balaão não conseguiram as bênçãos que desejavam. Qual foi o motivo? Deus não quis dar o que eles queriam. Então, é preciso, irmãos, aprendermos algumas coisas. Aprendemos muitas coisas valiosas quanto à história de Balaão. Nós não podemos, em primeiro lugar, não podemos manipular a vontade de Deus com sacrifícios. E eu quero chamar a sua atenção porque você é da campanha, não é, minha irmã? Nós vimos hoje as campanhas sendo feitas, campanhas sendo feitas, campanhas... Olha, você vai fazer seu sacrifício. Pasme o que eu ouvi de uma mulher que fazia, na verdade, sexo. A mulher de programa que falou que ia ajudar na construção do templo de Salomão, vocês lembram? E dizia que ela ia dar, fazer os programas, se entregar sexualmente lá na Europa para poder mandar o sacrifício dela, daquela mulher que fazia programa para o sacrifício dela para a construção do templo. E pasme, eu fiquei pasmo quando aquele bispo disse, não, você fica sabendo que você vai fazer seu sacrifício, quer dizer, de se entregar sexualmente, de fazer programas, e aí você vai ser abençoada por Deus, meus irmãos. E isso é o mínimo ainda que nós temos ouvido, quer dizer, não importa o que você faz, se você quiser traficar, se você quiser vender cocaína, se você quiser fazer sexo aí, sendo uma menina de programa, um rapaz de programa, se você fizer os seus assaltos e trazer e colocar aqui no gasofilás, não importa, pode trazer o dinheiro, porque Deus, faça o seu sacrifício, porque Deus vai te abençoar. Meu irmão, minha irmã, talvez você está um pouco meio assim, me ouvindo com indiferença, mas é este problema que está acontecendo no nosso Brasil, nas nossas comunidades. nós queremos manipular a vontade de Deus fazendo sacrifícios. Ouvimos este tema nas mensagens de muitos pregadores da teologia da prosperidade. se você for fiel nos dízimos e ofertas, alcançará a prosperidade, não é assim? Usam trechos como Malaquias 3, ignorando, inclusive, seu contexto como parte do Antigo Testamento, para pressionar as pessoas a fazer sacrifícios por motivos egoístas. e esquecem de explicar para as pessoas se no contexto que você quiser buscar em Malaquias a questão da prosperidade, mas e a prosperidade em outros aspectos? Só material? Quantas pessoas já venderam casas, carros e outros bens acreditando que iam alcançar uma prosperidade maior? Então, escute, toda a riqueza do rei Balaque não foi suficiente para manipular a vontade de Deus. Você tem de despertar, povo de Deus. Mas eu volto a repetir pela segunda vez a frase hoje aqui. O povo hoje gosta de ser enganado. É o que Oseias diz, o meu povo perece e erra porque falta o conhecimento da palavra porque tu, apóstolo, tu, bispo, tu, sacerdote, não tem instruído o meu povo. É fácil falar da Santa Inquisição, é fácil falar da Igreja Católica Apostólica Romana, é fácil falar contra o Vaticano, mas e os vaticanos que existem hoje evangélicos? Epa, meu irmão, vamos tratar dessa questão, ué. São os filhos de Balaão que estão hoje aí, os balaques que existem hoje e, na verdade, muitos estão preocupados apenas em ganhar o seu dinheiro. Esta é a verdade. Então, quais são as lições que aprendemos aqui na história de Balaão? Este profeta aqui que foi procurado para o Balaque e Balaque ofereceu a ele dinheiro. não podemos manipular a vontade de Deus, povo de Deus, com sacrifícios, você pode ir para a monte, você pode jejuar, você pode dar seu carro, você pode dar seu trízimo, porque agora tem agora o trízimo, santo Deus tenha misericórdia, trízimo, o dízimo do Pai, do Filho, do Espírito Santo, meu Deus, será que não tem alguém para mandar prender esse povo, não? mas pela última vez no congresso que eu tive aí, a Polícia Federal está aí procurando, investigando estes Balaques, estes Balaãos ou Balaões, que eu estou ruim no português hoje. Nós não podemos manipular a vontade de Deus, irmãos, achamos que quando vamos dar o dinheiro na igreja, você entrega seu, já existe hoje terceirização, quer dizer, entrega sua oferta na igreja aqui, que eu estou indo para o monte porque eu vou apresentar lá o seu sacrifício, eu vou fazer em seu lugar, mas eu gosto de ser enganado. Estamos estudando aqui nesse texto sobre os erros de Balaão, os erros de Balaão, quantos que estão aí, os filhos de Balaão hoje, dentro das nossas igrejas, desperta povo de Deus, desperta povo de Deus, mas está aí, as campanhas sendo feitas, então, no primeiro lugar, não podemos manipular a vontade de Deus com sacrifícios, com oferendas, o senhor é contra o dízimo, pastor Eugênio? Não sou não, eu na verdade tenho a percepção do dízimo em Balaquias diferente do que muitos têm, porque nós não estamos debaixo de lei, não estamos debaixo da lei, o senhor é favor então do dízimo? Sim, mas na perspectiva diferente, entende irmãos? Agora fica aí com essa manipulação, aproveitando a ingenuidade do povo, com milagres camuflados, com mentiras, segundo lugar, nenhum homem pode garantir resultado para as pessoas que buscam bênção de Deus, nenhum homem pode garantir resultados, já ouvi, e nós ouvimos nas rádios, na televisão, pregadores garantindo que as pessoas iam conseguir emprego, alcançar metas financeiras, restaurar casamentos, etc, devemos orar sobre as nossas provações e necessidades, mas ninguém tem o direito de garantir respostas favoráveis, nem Balaão, nem Balaão ousou garantir resultados, e é tão terrível irmãos, que eles falam assim, você vai dar seu dinheiro, você vai entregar seu dízimo, a sua oferta, vai entregar a sua casa, e Deus vai te prosperar, Deus vai curar você, e quando é curado, eles são terríveis, eles são, eles são, na verdade, é o mesmo caráter aqui, sabe, é o caráter daqueles que vêm para comercializar a fé, eles falam assim, não, você não foi curado, a porta não abriu para você, porque você está em pecado, é porque você está sem fé, covardia, irmãos, são os cães, estude depois sobre os cães, que lambem o sangue, as feridas, eles querem aproveitar, por isso que fica fora os cães, a Bíblia fala assim, olha, que o ladrão vem o que? O ladrão vem somente roubar, muitas vezes pegamos só no contexto que é o diabo, mas a ideia de cães aqui são esses pastores, são estes cães, que a Bíblia diz em Apocalipse que ficarão fora os cães, ali não está falando de gente comum da igreja, de ovelha de Deus, ali está falando de liderança, são estes cães que estão dentro da igreja, veio para a nossa comunidade há algum tempo um casal que na igreja que ela frequentava, eu não quero falar o nome, mas vocês sabem já qual é a igreja, diz que o bispo lá falou com ela que ela precisava de pegar dinheiro no banco, dinheiro emprestado a juros para colocar em dia o dismo e o dinheiro para a campanha da fogueira de Israel, e ela me procurou e falou, filha, primeiro o seguinte, não precisa você pegar dinheiro, se você quer ser fiel a Deus, entregando, honrando a Deus com a sua oferta, com aquilo que Deus tem colocado em teu coração, comece da agora em diante, mas você acredita que ela depois saiu dali e depois foi pegar esse dinheiro e foi lá na igreja entregar tudo e depois viveu uma vida miserável, separa, não separa do seu marido, foi uma falência a uma vida desgraçada, miserável, e que se não fosse o pai dela, a família deles, eles teriam vivido uma vida de fome mesmo, morriam de fome com os filhinhos, e graças a Deus hoje, eles foram embora para a cidade, e lá eles estão congregando numa igreja, numa comunidade que pelo menos tem buscado essa seriedade, seriedade, mas é isso irmãos, e eu quero falar com você meu amado, nenhum homem pode garantir resultados para as pessoas, na nossa igreja nós oramos por cura, oramos, na nossa igreja nós oramos para que Deus abra uma porta, oramos, mas eu nunca prometi e ninguém pode prometer irmãos, o próprio Balaão ousou garantir resultados, escute em terceiro lugar, a ganância nos púlpitos hoje, é um problema grande e grave, pregadores ambiciosos, incentivam a avareza, porque eles mesmos querem alcançar a prosperidade, principalmente daquelas igrejas que o pastor ganha por cabeça, sabia disso? Você não sabia não? Não? tem igreja que o pastor ganha a porcentagem do que ele recebe por mês, é, entende? E aí então o cara tem de fazer campanha, tem de pedir dinheiro e o cara prega 40 minutos sobre dinheiro e 5 sobre a cruz, sobre a cruz, sobre a cruz, pastor Gênero, sobre Deus, escute, a Bíblia ensina que o ser merece o sustento, sim, mas este princípio não justifica exigências, os exageros e a ganância de muitos pregadores hoje, a Bíblia é clara aqui, em 1 Timóteo 5, 18, que o obreiro é digno do seu salário, sim, eu mesmo tenho meu salário, a igreja prestariana me honra, e quem define o meu valor de salário é o supremo conselho da nossa igreja, a liderança, os presbíteros da igreja, agora pensam na igreja que o pastor, ele montou a igreja e ele faz o salário, opa, mas é esse princípio, irmão, esse é o problema que está hoje aí, aqueles que pregam também, precisam praticar o que Deus ensinou a todos, entende? A Bíblia diz aqui em 1 Timóteo 6, 8, tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos o que? Contentes, oh meu pai, eu fico vendo as campanhas feitas e pede dinheiro, eu com todo carinho aqui, mas de vez em quando eu sou convidado para ir em algumas igrejas e é bom que quem quer me convidar não me convide, mas eu chego lá e aquela, sabe, aquela coisaiada, aquela, aquele tanto de coisa na frente, pede aquele dinheiro e oferta para isso, oferta para aquele outro e um erro, viu gente, eu quero conversar aqui, olha, um erro, um erro, a pregação que alguns têm feito, não caia nessa não, toda vez que você for ao culto, tem de levar uma oferta, porque no Velho Testamento, toda vez que o povo comparecia lá, tinha de levar um sacrifício, meus irmãos, nós não estamos debaixo da lei, povo de Deus, esses dias, chegou uma pessoa, nossa igreja, eu estou discipulando ele e toda vez que tem um culto da igreja, ele leva uma oferta, ele leva uma oferta, e eu agora vou conversar com ele, olha a benção, não precisa colocar toda vez não, porque a nossa igreja estabeleceu o seguinte, uns recebem tal dia, outro dia, não precisa não, o povo está com essa mania, toda vez que tiver o culto, tem de levar uma oferta, isso é mentira, povo de Deus, isso é mentira, mas isso é o que? A ganância nos púlpitos, é um problema grave, irmãos, epa, está com raiva de mim aí, é, está com raiva de mim, eu não sei se você está aguentando esse circo, mas não, irmão, essa pataquada, não, todo o culto é uma petição de dinheiro, eu gostaria de ensinar você a pregar sobre dito na sua igreja, sobre contribuição, sabe o que você fala? Trabalha com o povo, nós nunca tivemos problema na nossa igreja quanto a isso, e quando tem algum problema, vai eu ou o pastor Marcos André, gente, Deus tem nos abençoado tanto, Deus tem te prosperado, como retribuição, como coração agradecido, generoso, vem aqui, e devolva a Deus para que o Senhor continue aqui, nós tenhamos condições de pagar o ar-condicionado, pagar os gastos aqui com a secretária, com o nosso pastor, e com todo o carinho esses dias, um cara falou assim, olha, sabe uma coisa, eu estava meio resistente ao dízimo, falou com o pastor Marcos André, mas eu gostaria de pegar uma envelope para entregar o dízimo, porque eu nunca vi uma administração tão diferente como esta, porque o pastor Marcos André pregou sobre a generosidade, coração transformado, grato, a pessoa, é assim, mas chega na frente da igreja, ah, seu ladrão, você vai para o inferno, você aguenta esse circo? Eu não aguento não, se você não entregar o seu dízimo, você perdeu sua salvação, porque você é um ladrão, sai da lei, meu irmão, sai da lei, entra na graça, meu irmão, ô Gálatas, quem vos induziu a desviar da graça, mas você gosta de ficar lá toda semana levando seu dinheiro, onde você arrumou tanto dinheiro assim, benção, não, onde você arruma tanto dinheiro para toda vez que você vai na igreja, você tem que levar cinco contos, dez contos, vinte contos, e eu sei que muita gente não está gostando, principalmente daqui em Moscou, a cidade que eu estou pregando, mas é isso, meu filho, você tem que agradecer a Deus, pastor, colega líder, nós temos que parar com essa ganância, tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos o que? Contentes, e parece que é uma maldição em alguns litros, porque a gente vê esse pessoal aí, eles acabam ficando pirados, esses tempos aí eu encontrei um pastor que ele estava doido, desses pastores aí que andam pedindo dinheiro e tal, ele perdeu a família, perdeu todo mundo, aí estava fazendo tratamento de psiquiatra, morreu tem pouco tempo, então por quê? Porque está enganando o povo de Deus, há uma triste ironia em observar pregadores condenando a idolatria de outras religiões e enquanto isso incentiva a idolatria da avareza dentro da igreja, e Pedro comparou pregadores deste tipo com Balaão, é o que Pedro fala aqui, aqui em 2 Pedro 2,15 Pedro fala, olha, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, ah não, povo de Deus, você tem de parar com isso, meu irmão, eu vou falar de novo aqui, quem falou com você, ah, vai buscar no Velho Testamento, então vamos voltar para a lei, vamos fazer sacrifícios, vamos colocar mulher de um lado, mulher de outro, vamos deixar a mulher depois ganhar neném separar há sete dias, toda vez que vai na igreja e levar uma oferta, ah, por favor, meu irmão, que que é isso, gente? E você está lá, eu quero te perguntar de novo, viu, ovelha de Deus, onde você acha tanto dinheiro, a igreja tem culto cinco vezes na semana, moço de Deus, que que é isso? Não, gente, não, nós temos de voltar para o evangelho aqui, da palavra do Senhor, o genuíno evangelho, quantos filhos de balaão dentro da igreja, a ganância, a ganância nos púlpitos hoje é um problema grande e grave, gente, eu quero dizer que eu não sou contra o dismo, eu não sou contra a oferta, mas o que eu estou dizendo, essa manipulação, esse comércio no meio evangélico, eu conheço uma igreja aqui em Montes Claros e que desde que eu estou aqui, eles fazem campanha para reformar o templo e alguém lá falou, pastor, estou saindo da igreja porque toda campanha que faz e nunca termina, por isso que a igreja tem de ter lá uma comissão de exame de conta da tesouraria, por isso que a igreja tem de ter lá uma equipe, um projeto, que amor ao dinheiro é isso? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, está apelando comigo? Está apelando? Porque eu estou tocando exatamente nisso aí, rapaz, esse comércio da fé, essa manipulação, estamos refletindo aqui nesse texto, nós lemos sobre Balaão e Balaque, esse profeta que deixou ser levado pela vareza. Em quarto lugar, devemos orar conforme a vontade de Deus, gente, não devemos distorcer uma passagem para contradizer outra, a mesma Bíblia que fala de orações de fé e das respostas de Deus, também fala das condições e limites dessas promessas, não devemos ler somente primeiro João 5,15 sem observar que no contexto ele limita esta promessa, no mesmo livro ele fala de duas condições para receber respostas às orações, primeiro, obediência e aceitação da vontade de Deus nos pedidos, entendeu? às vezes Deus ouve a oração de uma pessoa fiel e ainda diz não, ele fez isso com Paulo quando Paulo pediu a cura em 2 Coríntios 12, o que o senhor disse a Paulo? A minha graça, o que? Hã? Te basta? E pasmem, eu vi uma época, ah meu Deus, um bispo desses aí desvairados, desses aí comercializadores, desses aí que são filhos de Balaão, um dos filhos de Balaão falando que Paulo pediu cura e não foi curado porque Paulo não tinha fé. Você está brincando comigo? O maior intérprete da medo do Espírito Santo? É, meu irmão? Vem aqui que eu vou orar, vou determinar, temos de voltar para o Evangelho e aprender com o Filho de Deus, seja feita a tua vontade, assim na Terra como nos Céus. Mas, quinto lugar, precisamos ter cuidado com as outras táticas do inimigo. Quando o Balaão, quando o Balaão não derrubou o povo com palavras, ele usou tentações da carne, não foi? Quantas pessoas hoje resistem bem os ataques de falsas doutrinas, mas caem nos pecados de imoralidade sexual, mentiras. Não é? A Bíblia diz aqui em 1 Pedro 5, 8 e 9 que o nosso adversário é esperto e usa várias artimanhas para nos enredar no caminho do pecado, para nos enlaçar. e é preciso que sejamos vigilantes. Não é assim, meu irmão? Olha o que Balaão fez aqui, que desviou o povo de Deus, que fez lá a festa que houve, não foi assim? Ele fez, aliás, ele não, ele induziu o povo de Deus. Ele mandou fazer sacrifícios, depois ele tentou e conseguiu induzir o povo de Deus quando os moabitas e midianitas fizeram a festa e aquela festa juntava práticas pagãs e imoralidade. E eles, então, convidaram os israelitas a participarem. E foi Balaão que deu essa ideia de colocar uma pedra de tropeço diante do povo de Deus. O que Balaão não conseguiu com palavras e eu volto a repetir, ele conseguiu pelo menos parcialmente pela tentação carnal. 24 mil israelitas, meus irmãos e irmãs, morreram por causa do pecado de participar desta festa pagã. O povo foi enfraquecido pela influência deste ambicioso profeta. E Deus matou o Balaão. Ele foi morto, sofreu o castigo justo pelo seu erro. e não tem futuro não, meus irmãos. Tem um tanto de líderes aí que só pensa em dinheiro, ganância, família derrotada, mulher doente, filhos revoltados. Estão aí. Por quê? A imoralidade sexual, mentiras, um tanto de líderes aí dizendo que Deus falou mentira. Mentira. Meus irmãos, está tão imoral dentro de algumas igrejas, está tão imoral em algumas comunidades, eu vou falar com vocês aqui, já falei aqui um tanto de vezes. Numa igreja aí, um irmãozinho bem humilde, Deus está me revelando aqui, alguém aqui, que está com um problema no outro, não sabia nem falar, no outro. Aí de repente levantou uma irmã, não é você não irmã, levantou um homem também, outro inocente, que não sabe nem o que é outro, outro. Aí quando levantou aquele irmão, é o senhor mesmo, vem cá, que Deus vai curar seu outro. Já pensou? Está tão bagunçado, é revelação para tudo, Deus está me levantando aqui para falar com você que este homem, Deus está colocando no teu caminho, é um satanás, aí levanta outra, não, esse é um homem de Deus, o príncipe que Deus tem para você, príncipe do reino dele, o povo está atrás de revelamento, de revelação, ninguém quer ler Bíblia, não é assim? E aí, alguns caindo aí, em algumas artimanhas, tanta bagunça, né, dentro da igreja, algumas manifestações de mentiras, tanta carnalidade, nós estamos para trazer, para segurar os jovens na igreja, para segurar o povo na igreja, todo tipo de carnalidade, porque o importante é o barulho, e o povo gosta de pão, né, não é assim? O povo gosta de pão e circo, não é assim? Não é assim que acontece na época de política, que ainda mesmo com as leis que foram feitas, não pode ter comício, não é? Onde o povo matava aquele gado e ganhava o... A mesma coisa na igreja hoje, os fãs da igreja, a imoralidade da igreja, não, hoje está uma bagunça, meu irmão, é isso aí, não se prega mais contra o pecado, não fala da cruz, não fala que você para seguir Jesus tem de aquele que via após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, assim eu vejo nossa igreja lá, que aí o pessoal vem, até ouve na rádio, pega o vídeo no YouTube, aí quando vê que lá numa comunidade nossa, tem hora que a gente aperta o cerco, cai fora, você sabia que hoje inventaram um tal chamado namorido? namorido? A pessoa hoje encontra a pessoa para namorar e é um namorido, quer dizer, a mulher fala assim, eu quero um namorido, pode fazer sexo, mas é um namorido, não pode casar, não tem compromisso, e meu irmão, sexo antes do casamento, o que que tem? Se eu amo, o que que tem? Mas para que falar, né? Eu fui numa igreja, eu falei com vocês, lá em Brasília, aí a liderança reuniu comigo e perguntou, qual a sua visão quanto a sexo antes do casamento? Eu falei, é pecado, sexo é quando a pessoa casa e peguei a Bíblia Gênesis que fala, deixa o homem, seu pai e sua mãe unir, se a sua esposa será uma só carne e quando as duas pessoas estão namorando e vão para um hotel fazer sexo no casamento ou em qualquer lugar ou em pé de barra do árvore lá, ali é fornicação, é entregar o corpo à carnalidade, e fui explicando, e isso foi a base, ele falou assim, muito prazer pastor, Deus abençoe o senhor na sua cidade lá, é isso, então o que acontece hoje? As táticas do inimigo dentro hoje, olha o que esse profeta que Balaam fez, induziu o povo ao pecado, não, vocês podem ir para a festa, vai lá, vamos dançar, vai, 24 mil israelitas morreram por causa do pecado de participar desta festa pagã, ei moça, você que me ouve, o teu corpo é santuário do Espírito Santo de Deus, rapaz, o teu corpo é santuário do Espírito Santo de Deus, ei irmã viúva, separada, você viúvo, o teu corpo é santuário do Espírito Santo de Deus, decida esperar, espera em Deus, mas o problema que é melhor não falar sobre isso, não é? Vamos perder o povo. Sexto lugar, sexto, estamos refletindo hoje sobre esse cidadão aqui, Balaão, que foi usado pelo cão, até rimou, não é? Balaão foi usado pelo cão, não é? devemos evitar a participação em atividades pagãs e imorais, os moabitas e medianitas, eu volto a repetir, seduzir o povo de Israel com uma festa onde os servos de Deus participaram das práticas pagãs de outras culturas, a festa juntou elementos de idolatria e moralidade, devido ao sincretismo praticado durante muitos séculos, por suposto que estamos, muitos elementos irmãos e irmãs de religiões pagãs têm encontrado hoje em dia lugar nas atividades nossas. O carnaval e outras festas misturam aspectos do cristianismo com o paganismo e a sensualidade e muitas igrejas evangélicas seguem a mesma tendência quando se adaptam à cultura e introduzem práticas que têm suas raízes em religiões erradas ou na imoralidade da sociedade. E Paulo aqui disse, 2 Coríntios 6, 16 e 17, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo, por isso, retirai-vos do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Olha o que João disse aqui em 1 João 5, 21, filhinhos, ei, filhinhas, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Hoje há muitos filhos de balaão entre nós e que você, meu irmão, minha irmã, não seja um deles, os filhos de balaão nos dias de hoje e que você, colega pastor, e que eu também, essa palavra é para mim, tenhamos cuidado e que você, meu irmão, tira da cabeça, pela quarta vez eu te aviso, não tem base bíblica, isso é heresia, isso é comercialização da fé, dizer que toda vez que você vai na igreja, você tem de levar uma oferta, isso é mentira, Deus está querendo a tua vida, é tua transformação e quando você for realmente transformado, você vai entender que você o faz com generosidade, com o coração quebrantado e não como auto-expiação como acontece em muitas igrejas e comunidades hoje, mas é o que eu quero falar também, porque quando o balaque pediu para amaldiçoar o povo de Deus, Balaão falou o que? Quem Deus abençoou, quem sou eu para amaldiçoar, mas dentro das nossas igrejas hoje, nas comunidades, existem hoje os bruxos, aqui em Moscato está cheio de bruxos, na sua cidade aí cheio de bruxos, no Brasil, nos públicos da igreja, se você sair daqui da nossa igreja, viu, o pastor, o bruxo, né, porque até Balaão fugiu disso, Balaão disse, quem Deus abençoou, quem sou eu para amaldiçoar, o balaque? Está ficando doido? Aí os pastores hoje, para perder, porque se perder o membro, se perder aquela família que tem dinheiro, se perder aquela família que tem dinheiro, aí quando aquela família sai, porque não aguenta mais o discurso do pastor, porque não é tanta palavra é discurso, não aguenta mais aquele circo, não aguenta mais, sabe o que ele faz? Olha, em nome de Jesus, viu, não vai dar certo, sua empresa vai fechar, me procurou aqui em Montes Claros, um casal, sabe o que o pastor falou? Está saindo aqui da igreja, seu negócio não vai dar certo, não, eu falei assim, então está bom, meu irmão, vem cá, vamos morar aqui, está quebrado essa bruxaria, porque sobre a tua vida, e mostrei, sobre a tua vida não há encantamento, o cara hoje está rico, porque sabia, né, é aquele negócio que o ministro de Hitler disse, uma mentira dita, reiterada às vezes, se torna o que? Uma verdade que o povo acredita, hoje o pastor fala, é pregado nossos púlpitos hoje, sabe, sobre a questão da maldição, e aí o pastor amaldiçoa, o pastor usa aquele seu poder, porque ele é carnal, ele está com medo de perder aquela ovelha que deu um dinheirinho bom, aí ele amaldiçoa, e aquela ovelha, como já estava naquela comunidade e não foi instruída na palavra de Deus, acaba acreditando, e a Bíblia diz em provérbios que aquilo que o homem imagina na sua alma, o quê? Ele é, não foi tanto porque o pastor tem poder para amaldiçoar, mas o que aconteceu? Ele abriu o coração, porque ele não foi instruído, ele abriu o coração e acreditou naquela maldição, naquela mentira, o diabo aproveitou, não é assim? Mas é isso, meus irmãos, eu quero terminar essa reflexão dizendo o seguinte, meu irmão, sobre a tua vida não há encantamento, não há maldição, a Bíblia diz aqui em Romanos, conheça a tua Bíblia, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, quantas pessoas na minha igreja que eu perdi, sabe por quê? Imaturidade minha, eu falei, já falei com vocês aqui já, um dia um um presbito que eu o amo demais saiu da nossa igreja e um dia ele falou comigo, eu fui na casa dele com minha esposa pedir perdão, sabe o que ele falou comigo? Pastor Eugênio, quando o senhor mudar, o senhor me pede perdão, há muito tempo eu ficava com raiva, tem pouco tempo agora, tem uns alguns meses e aí não que Deus me falou, eu tenho maior preocupação, Deus me disse, o Espírito Santo me disse, não, a minha maturidade de ler a Bíblia e tomar vergonha na cara, é pastor, é tomar vergonha na cara, eu entendi que não tem quem aguenta um pastor igual eu estava mesmo, fica só manipulando o povo, é igual o Pedro fala aqui, constrangendo o povo de Deus, a Bíblia fala aqui, pastorear e o rebanho de Deus, não como constrangidos, não constrangendo, manipulando eles, hoje eu entendo, naquela época aquele irmão falou comigo, pastor Eugênio muda primeiro, é mesmo, está certo, porque o pastor tem que ser exemplo, não estou dizendo que não deve errar, mas na época eu ficava, aquele irmão pedir perdão para ele, ele não quis me perdoar, ele queria e perdoou, mas ele estava cansado de eu ficar atrás dele, me perdoa, me perdoa, não tem quem aguenta isso não, entende meus irmãos, mas isso tem que ter humbridade, pastor, ei colega pastor, ouça cara, quem já errou demais, eu estou há quase 18 anos na comunidade que eu pastorei hoje, eu perdi muitas pessoas queridas, eu perdi líderes preciosos, sabe por quê? Cabeça dura, estupim curto, falta de tato, sabe? Mas graças a Deus, nenhum deles que saiu, eu fiquei declarando maldição, porque eu fui muito bem discipulado, quem sou eu para maldiçoar alguém? Quem sou eu que tem autoridade? Nem o capeta, nem o demônio, nem o demônio, quem tem o controle de tudo é Deus, Balaão foi sério aqui e disse, olha, quem sou eu para maldiçoar que Deus abençoou? Quem é esse pastor seu, meu irmão? Quem é aquele apóstolo? Poderoso apóstolo? Opa! Somos poderes do apóstolo. Ah, rapaz, tem um apóstolo no Brasil famoso aí, que eu não quero citar o nome, que há algum tempo atrás foi internado no hospital psiquiátrico, e aí quando eu fico vendo as loucuras que ele faz no Brasil hoje, eu falo assim, meu pai tem razão, deve ter algum transtorno aí nos psiquismos, mas é isso. O que acontece hoje? Os pastores, os apóstolos, os bispos, os missionários, não tem diferença nenhuma do papado, dos bispos aí, lembra antigamente? Excomungava, não era assim? Minha irmã, ovelha de Deus, não tem pastor, não tem pastor Eugênio, não tem apóstolo, não tem bispo, que pode amaldiçoar quem Deus abençoou, você é filha, você é herdeira, herdeiro, co-herdeiro com Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ei colega líder, sai dessa lama, jacaré, querendo amaldiçoar as ovelhas, se sair daqui da minha comunidade, viu, não vai prosperar não, vocês vão acabar vendo, vocês vão ver, ameaçando, bruxaria no púlpito hoje, olha para você ver aqui, olha o texto aqui de Balaão, aprenda, não somente as coisas negativas, mas algo positivo que ele teve, e a mula falou com Balaão, ei meu irmão, se você não quer ouvir o pastor Eugênio, ouça a mula de Balaão aqui, eu não, eu não sou mula não, viu, não quer me ouvir não, que autoridade um pastor tem, me mostra na Bíblia, quando Deus falou com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vá para a terra que eu te mostrarei, aqueles que te abençoarem, eu abençoarei, aqueles que te abençoarem, eu, não é você Abraão, o teu papel é abençoar, não tem base bíblica para isso não irmãos, não tem base bíblica não, Jesus já foi mais forte, orai, pelos vossos, amai os vossos inimigos, e orai por aqueles que vos perseguem, orai, abençoai, agora numa plena pós-modernidade, no século XX, nós ainda estamos vendo, esses comercializadores da fé evangélica, esses manipuladores, esses apóstolos, esses bispos, esses missionários, esses pastores, querendo dizer que eles têm poder para amaldiçoar, o único poder que eles têm que Deus nos deu, foi abençoar, nós somos aqueles que devemos levar a luz, levar a bênção, não é maldição, não é maldição, é orar por aqueles que perseguem, é abençoar, vocês estão entendendo, ovelha de Deus, está entendendo, minha irmã, você ainda aguenta essa pataquada, você aguenta ainda esse circo, o pastor lá pedindo dinheiro dia e noite, você aguenta isso, epa, você aguenta isso, toda vez que você for ao culto, já pensou, tem de levar um dinheiro, me mostra na Bíblia, onde está escrito isso, me mostra, não, que está escrito lá, está o sacrifício, mas me mostra, que hoje na dispensação da graça, me mostra, que toda vez que você for no primeiro, outra coisa também, que nem templo existe, o templo soei você, já falei isso aqui já, quero terminar, está bom demais, ô glória, eu sei que muitos não estão gostando não, eu gosto quando não gostam, não, eu quero repetir aqui, eu vou repetir aqui, na nossa igreja, quantas pessoas saíram, por falta de maturidade, minha ditato, outra coisa, eu nunca, amaldiçoei ninguém, nós vivemos hoje, terreiros, dentro da igreja, nós vivemos hoje, bruxaria, nas comunidades evangélicas, nós somos um povo livre, 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 glória a Deus, livre, esses dias, ô menino, não procurou o pastor Eugênio, não é porque eu errei, eu entreguei meu disco, tem tantos meses, eu falei assim, e daí? É porque eu estou vendo, tem algumas coisas acontecendo comigo, que coisa? É a falta de administração sua, minha filha, coloca em dia, hoje acabou, e boa, vambora, e mesmo assim, eu quero falar com você aí, espera até o final do ano, coloca a sua vida em ordem, depois o ano que vem, você fala, Deus, eu quero começar aqui, em nome de Jesus, é isso, é isso que é a verdade, tem pastor, tem pastor, de falar, isso tem não, hein? Crer é também pensar, crer é também pensar, que Deus te abençoe, e que você não seja um balaão, pastor, que eu não seja, um balaque, um balaão, que nós saibamos, usar a oportunidade, o privilégio, que Deus tem nos dado, de pastorear, as ovelhas dele, não esqueça, as ovelhas, não são, o espetáculo da vida, que você seja um grande empreendedor, quando empreender, não tenha medo de falhar, quando falhar, não tenha receio de chorar, quando chorar, repense a sua vida, mas não recue, dê sempre uma nova chance, para si mesmo, encontre um oásis, em seu deserto, os perdedores, veem os raios, os vencedores, veem a chuva, e a oportunidade, de cultivar, os perdedores, paralisam-se, diante das perdas, e dos fracassos, os vencedores, começam, tudo de novo, saiba, que o maior carrasco, do ser humano, é ele mesmo, não seja escravo, dos seus pensamentos negativos, liberte-se, da pior prisão do mundo, o cárcere da emoção, o destino, raramente, é inevitável, mas sim, uma escolha, escolha ser, um ser humano, consciente, livre, inteligente, sua vida, é mais importante, do que todo ouro, do mundo, mas bela que as estrelas, obra prima, do autor da vida, apesar dos seus defeitos, você não é um número, na multidão, ninguém é igual a você, no palco da vida, você é, um ser humano, insubstituível, jamais desista, das pessoas que ama, jamais desista, de ser feliz, lute sempre, pelos seus sonhos, seja profundamente, apaixonado, pela vida, pois a vida, é um espetáculo, imperdível, Augusto Cury, um mestre, viu uma cobra, que ia morrer queimada, e a tirou do fogo, mas assim, que a pegou, a cobra, o picou, com a dor, e o susto, o mestre, a soltou, e o animal, caiu no fogo, novamente, o mestre, então, tirou mais uma vez, a cobra, da fogueira, e, e mais uma vez, ela, o picou, um discípulo, então, perguntou ao mestre, por que pegar essa cobra, se todas as vezes, que a atirar do fogo, ela vai fazer isso, o mestre, respondeu, a natureza, da cobra, é picar, mas isto, não vai mudar, a minha, que é, ajudar, e, novamente, só que agora, usando um pedaço, de ferro, o mestre, tirou a cobra, do fogo, e salvou, sua vida, você pode, tomar cuidado, e ser precavido, mas, nunca mude, sua natureza, se alguém, te faz, algum mal, aconteça, o que acontecer, mantenha, a sua, essência, pense nisso, de ferro, tem, a sua, ou mesmo, deve, seja, ou mesmo, ou mesmo. Neto,